Abertura 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 Seu cara pelo soco Seu cara pelo soco Seu cara pelo soco Opa! 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 Tem um bominho! Tem um bominho! Tem um bominho! Tem um bominho! Não é nada! Uh! É Chuck Boyz! Rio! Tchau! Muito boa! Reconheci A banda me parava no jardim Não resisti Fui perguntar o que ela acha da gente Eu não sei falar em vez Ela não entende Uma falta em português Só em ser, é dizer, só em ser Eu não sei 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 É lá que se vê, rapaz, é só isso aí, é só isso aí Cada vez que eu tô na mão, eu tô com sua cabeça E eu vou na casa, eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor Eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor E eu tô com a cor, eu tô com a cor, eu tô com a cor Pelo de liberdade, pelo estilo do pé Fantatizando que o velho se mora Pura de volta a cena, não vai chegar no final Tudo mais certo, mais religião A mão se mata, resta, resta o pato e vão Me conta com seus rumos, se fosse um copo Ou realmente se fosse um copo, se eu dançar aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo dar vida, choro Me conta com o que é, eu devo dar vida, então